Não tô me reconhecendo Seja apaixonada, eu tô falando sério Eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Dormir de conchinha, nem pisar em festa Deus me livre, mas quem me dera Posta fotos juntos, os contatins já era Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, Jerry Smith, se vier meu coração te espera Mas se a Felipe é fenomenal, desse jeitinho eu piquei Eu não piquei, eu não piquei E não tô me reconhecendo, e tô em casa em pleno feriado E até o garçom sentiu minha falta e já ligo preocupado É que agora eu só penso em você Não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério Eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Dormir de conchinha, nem pisar em festa Deus me livre, mas quem me dera Posta fotos juntos, os contatins já era Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se assim você vier o Jerry Smith te espera Desse jeitinho Vamos assim, vamos assim É Jerry Smith, papai Eu tô com pressa, mas quem me dera Deixa eu vos rei E como você vai te deixar E eu mandar Eu tô com pressa, mas se você vem E eurency pra você E euaçõesarris Isso is hora que você vê